Bom dia, meus amores. Como é que as minhas princesas estão? Estão bem. Graças a Deus, eu estou bem. E estamos aqui já pra fazer, gente, mais um trabalhozinho pro nosso canal, né? Meus amores, eu eu vou fazer eu vou fazer aqui um uma lembrancinha, viu? Lembrancinha de festa. Só que aqui vai ser uma lembrancinha de festa. Vocês podem, também pode ser o que vocês quiserem, né, gente? Eu vou intitular como uma lembrancinha de festa, viu? Mas vocês vão colocar o que vocês quiserem. Gente, eu peguei essa malha, ó. Por esse lado ela é lisinha e por esse ela é fofinha. Mas já me disseram várias vezes que a malha é cardada, mas como eu falei pra você, eu fui na loja, a moça disse que não é a malha cardada. A malha cardada é mais fininha, é mais mole. Mas vamos trabalhar, né? Não importa o que seja. Então, minhas princesas, aqui nós vamos fazer, ó, eu vou fazendo aqui e vocês vão vendo o que eu estou fazendo, né? Lógico. Claro, né, que vocês vão vendo, ó. A medida aqui da altura tá com 41, ó. Viu? 41 centímetros. Medi de novo, gente, ó. Altura, 41 centímetros, ó. 41. Esqueci de mostrar. De largura, tá com 32, ó. Viu? Eu vou tirar mais um pouquinho, viu, gente? Porque eu quero deixar ele com 30, 31, mais ou menos. Ok? É porque esse tecido, ele tá cortando, ó. Você pode olhar, um lado é mais largo. Agora tá bom. Com 31, né? 41 por 31. Viu? Ó. 41 assim, na altura, gente. E 31 assim. Aí aqui, ó, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos dobrar ele, ó. Vamos dobrar aqui. E vamos dobrar aqui, ó, gente. Eu vou deixar aqui pra dentro, na dobra. Vocês viram, gente? A primeira dobra que eu passei, ó. Primeira. E a segunda dobra, ó. Eu vou deixar mais ou menos aqui pra dentro, o quê? Um, dois, dois dedos, né? Aí aqui, meus amores, ó. Vou pegar assim. Ó. Gente, vocês estão vendo? Porque, às vezes, né? Não tá dando pra ver, ó. Vou pegar assim e vou amarrar aqui, ó, gente. Ó. Eu tô quase enxergando mais de óculos. Ó, vou amarrar aqui bem. Apertadinho. Gente, o meu canal, meus inscritos, eles continuam. Como eu já falei pra vocês, mais visualizações, tampouco eu tô vendo que vocês estão migrando pra outros canais. Não tem problema não, amor. Né? É. O mundo é pra todos, né? Só que não deixe de ver os meus, não. Porque eu trabalho com... Eu tenho o maior prazer, viu? De trabalhar pra vocês. Maior prazer mesmo. Aqui eu vou amarrar o outro, ó. Aqui a gente vai fazer as duas orelhinhas, né, gente? Tô com medo da linha quebrar, mas pode colocar uma linha forte e pode puxar, viu, gente? Pode deixar bem seguro. Ó. E agora, meus amores, a gente vai encher. A gente vai colocar fibra, né, de silicone. Eu não sei se esse tanto tá bom, eu vou ver aqui. Eu vou abrir aqui e vou colocar fibra de silicone, ó. E aí essa parte aqui até fica por cima. Eu acho que eu vou colocar é mais. Mas eu vou prender logo. Depois que eu prender, aí eu coloco mais. Veja, gente? Aí eu vou prender aqui, ó. Aqui minhas princesas, ó. coloquei, né, enchimento. Gente, isso aqui é tão facinho de fazer, né? Bem facinho. A gente não usa quase cola. A gente usa pouco material. E fica tão bonitinho. Se você não quiser usar a linha, você pode usar a liga. Ó. A cabecinha já tá pronta, né, do nosso gatinho. E agora a gente vai fazer só o restante. Pra cá, ó. A gente vai abrir aqui. Aqui minhas princesas, né, a cabecinha tá pronta, né? Aí aqui, ó, a gente vai virar o tecido, né? E aqui a gente vai dobrar, ó. A gente vai enrolar aqui uma parte. Vai amarrar aqui também, ó. Fazer os pezinhos, né? Deixa eu ver se tá grande. Eu vou soltar ele aqui pra me amarrar ele menor, viu? Pra ficar com espaço maior. Ó, gente. Aí do jeito que você fala aqui, você faz do outro lado, viu? Aqui minhas princesas, ó. Vocês tão vendo, né? Eu enrolei aqui, ó. Enrolei, amarrei, enrolei esse outro pra dentro, amarrei, deixei esse espaçozinho, ó. Tá achando que esse aqui eu enrolei mais um pouco. Aí vou passar mais uma linhazinha nesse, soltar esse. Pra ficar os dois igualzinho, ó, tão menor. Viu? Nós terminamos rapidinho, viu? Aqui minhas princesas, ó. Muito facinha, né? Vocês já viram como é que se faz. Se quiser deixar a cabeça menor, pode deixar. Tá por vir até mais. Tecido pra cá. Aí aqui, gente, eu vou colar os olhos, viu? Vou marcar aqui, ó, uma basezinha pra mim colocar os olhos. Vocês colocam os olhos, hein, do que vocês quiserem, viu? Pode colocar botões, pode fazer pintada, viu? Ó. Que fofinho, né, gente? Que fofinho que tá ficando. Nossa, patinho. Aí agora eu vou colocar a linha na agulha pra gente fazer os bordadinhos, viu? Aqui, meus amores, ó. Vamos entrar por aqui, ó, pra não deixar, né? É, ponta. Não pode ficar torto também, né? Tem que ver bem direitinho. Tem obeisаете. Que fofinho toda disappeared. Tem que ver. Tem que ver. Tem que ver. Vem aqui. Tchau. Tchau. Não é pra ficar fundo É porque a linha tá fazendo um bolo E eu tô atrás de arrumar ela Não é pra afundar, não Essa linha assim, quatro pernas É muito ruim É trabalhar, né? Eu tava com a linha vermelha De crochê, não sei o que aconteceu Aí, gente, eu vou Vou sair aqui, ó Vou abrir, né? E vou sair por aqui E sair daqui Eu vou dar um pontinho aqui, ó Esse outro lado Só um pontinho aqui, né? Pra não... Pra gente não deixar a ponta solta Porque senão desmancha, né? Tem que fazer o serviço Pra não desmanchar É aqui, meus amores Do mesmo jeito, ó Não ficou do jeito que eu queria Porque ela ficou um pouquinho Funda Do mesmo jeito aqui, ó Vou entrar Vou sair aqui, ó No olho, né? E aqui eu vou fazer, ó Sobrancelinha Sobrancelha não Vou fazer os cílios Ai, gente, não acredito Que aí dá um nó Ó Cílios Meu Deus Vou fazer aqui o outro, ó Aí já vou passar pra cá, ó Aqui eu já faço o outro Esse tecidozinho também Ele não é muito bonzinho da gente É, se for com agulha fina É pra essa minha agulha Um pouquinho grossa Amassou o olho Mas eu desamasso Aí aqui, gente, ó Eu passo daqui pra cá, ó Os princípios estão vendo? Às vezes eu tô aqui Não tô vendo, gente Porque se eu botar muito baixo, né? Aí vocês reclamam Aqui eu vou fazer as barbinhas, ó Ah, já tô entendendo qual o motivo Que tá um pouquinho ruim É porque pega o enchimento Minhas princesas estão vendo Então, meus amores É porque no azul, né, gente Ele não fica tão nítido, né? Mas quando você faz em outra cor No rosa, no branco Fica lindo, né? Aí aqui nós vamos voltar pra trás E fazer a terminação dele aqui Aqui eu vou usar só um pontinho Porque aqui eu passo cola Depois eu fecho com cola Eu acho que é o único lugar que pega cola Olha minhas princesas Como tá lindo, né? Deixa eu desamassar esse olho, então Gente, eu desamassei o olhinho Eu fiz algo que, ó Fiz um buraquinho Com a agulha aqui, né? Pra sair o ar Ó, meus amores Que fofinho, né? Que fofinho Cortar as pontas de linha Que tem por aqui Agora nós vamos só terminar De dar uma enfeitadinha Aqui, meus amores Ó, vou passar uma colinha Um pouquinho aqui Pra ter um maior medo de sujar Porque aqui tá tão bonitinho Ai Pra não ficar saindo Só mesmo o O enchimento, né? Olha aí, gente Pra vocês que trabalham Fazendo essas coisinhas Isso aqui é muito bom Viu? Pra venderem É uma benção Se quiser tá aqui É um pouquinho Bota Mas se querem pra ser Tá bem fechadinho Aí, ó Aqui, minhas princesas Eu não tenho Eu não tenho aqui Mas eu vou só dizer Pra vocês, ó Aqui vocês vão colocar Uma bandinha Pra cima da outra Lógico Aqui vocês vão encher De bombom, ó Bombom O que vocês quiserem Ou sabonete Se vocês quiserem usar Sabonete também Pode usar Mas aqui, ó O alvo aqui É feito mesmo Pra bombom Viu? Aí coloca os bombom Aqui dentro Não tem nada Pra botar Ó E aqui Depois que bota Os bombom, né? Você arruma aqui Arrumadinho Aí você passa Pra cá, ó Os peizinhos Tá vendo? Aqui, meus amores Ó Como eu tava mostrando A vocês, né? Aqui vocês Doga pra cá Viu? Os peizinhos E aqui vocês Amarram a fitinha Aqui vocês Amarram da cor Que vocês quiserem Que eu sei Que isso aqui É bom pra vocês Fazerem pra Dar de presente, né? Se quiser fazer Pra menina Se quiser fazer Pra menina Vocês fazem Se vocês quiserem Aqui, ó Vocês não vão Colocar cola não Viu? Porque Vai precisar abrir, né? Pra tirar Ó Deixa eu cortar Mais um pedacinho Dessa Tô muito ruim Pra fazer laço Mas A gente tenta, né? Tá vendo? Minhas princesinhas Ó É que ficou É porque Como eu falei Pra vocês Como ele é azul, né? Não dá muito Pra gente Ver Ó, gente Mas tá lindo Não tá De ontem Trabalhando só Com lembrancinha Sim, meus amores Aquele Bebezinho Que eu fiz ontem Se vocês quiserem Botar uns bracinhos Vocês podem fazer Aqueles É, aquele Fuxi que encher E pregar Eu não gosto Porque ele fica Parecendo assim Um anãozinho Não que eu tenha Nada contra os anões, né? Mas eu digo assim Não parece Bebê Parece Um homenzinho Assim Eu não sei Ó Diferente Aí Parece assim Como um adulto Quando bota os braços É por isso Que eu não botei Aqui, meus amores Ó Tá pronto Nossa lembrancinha Aqui Quando você quiser Você abre, né? É só tirar o laço Abrir, ó Tirar pra cá Tirar os bombons De dentro Cadê os bombons? Nem me lembrei De comprar É porque aqui Eu tô querendo Fazer um regime Não tô mais Tava comendo Muito chocolate Tava me fazendo Muito mal Muito mal Mesmo, gente E eu parei Agora No final de ano Nem chocolate Eu comi Eu vou amarrar Aqui de novo Vocês chamam Prender, né? Aqui no Ceará Nós chamamos Amarrar Então eu vou Amarrar aqui Ó Lacinho A gente arruma O lacinho E a lembrancinha Tá feita Viu, gente? Ó, linda, né? Muito linda Muito linda Mesmo Se vocês não tiveram Essa malha Vocês podem fazer Até com tecido atualhado Viu? Que fica muito bonitinho Ó, a coisa que eu já ensinei Pra vocês, ó Quando vocês pregarem O olho Que fica uma colinha É só vocês pegarem A canetinha Da mesma cor, gente Ó Tá vendo? Aí vocês passam No local Onde ficou A colinha Tá vendo? E aqui é um pelo Ó Pronto Já não fica mais nada Ó Trabalhada Perfeita Aqui Vê? Ficou legal? Não foi? Gostei Gente, mas antes De terminar aqui Antes de eu fazer Minhas considerações Finais Eu quero mostrar Pra vocês Um presente Que eu ganhei Lindo, lindo, lindo É um pano de prato Mas é um pano Bem grande Bordado Ó, lindo, gente Vocês estão vendo? Bordado Lindíssimo Olha que trabalho Eu ganhei Da Irmã Maria José De Belford Roxo No Rio de Janeiro Ela mandou pra mim Gente, ó Não tá no pacote É porque eu já usei Eu ganhei Véspera do ano novo E eu já usei Eu coloquei Foi na minha mesa Eu achei muito lindo, gente Então, meus amores Por hoje É só Eu quero dizer pra vocês Que eu fui fazer a lista Eu fui fazer a lista de beijo, né Olhando pelo Pelo Porque quando eu vou fazer a lista Lógico que eu vou olhar Pelos Comentários, né Gente, mas vocês Ninguém botou de onde vocês são Então, como é que eu vou mandar beijo? Beijo pra fulana Se não tem de onde você é, né Aí, por favor Vocês coloquem assim, ó Eu sou de tal lugar Tal, tal As irmãs que eu já mandei Várias vezes Não precisa mais Mas as que estão Chegando agora, gente Eu quero mandar beijinho pra vocês, viu Quero falar o nome de vocês É legal Então, meus amores Por hoje É só Obrigado por tudo Gente, não deixe de se inscrever No meu canal Por favor Continue se inscrevendo Olha E outra coisa Que eu quero dizer pra vocês É Visualizem É muito importante Quando vocês visualizaram Não custa nada Vocês daram um likezinho, gente É pra mim, viu O like é pra mim É pra me ajudar Isso aqui, gente Eu tô trabalhando Eu me acordei seis horas Pra vir trabalhar E com prazer, viu Com tanto gosto Às vezes eu digo assim Eu não vou gravar mais todo dia Mas quando eu acordo É com aquela vontade De vir gravar Porque eu gosto de conversar Eu gosto de conversar com vocês Então, meus amores Obrigado por tudo Se for a meninazinha Você coloca o lacinho Pode colocar um lacinho aqui Porque eu não coloquei aqui Porque é um meninozinho, né Sim, é lembrancinha pra menino, né Pode fazer isso aqui Pra dar no aniversário, né Muito lindo Pois é, minhas princesas Obrigado por tudo Deus abençoe E o sorteio, gente Vai continuar Ah, eu quero mandar um beijo Quero dizer pra José Foi bandir Muito obrigada, viu Porque ela confiou em mim E ela já pagou o sorteio dela Então, eu fico muito grata Por isso, viu Muito obrigada, meu amor Vamos ver se a gente faz Pelo menos 50 pessoas Pra poder fazer o sorteio, né Porque tem uns gastos Tá bom, meus amores Tchau, tchau Beijo no coração Da minha princesa Amo vocês